Secretário de Estado de Juventude no Desporto, desafia a juventude de ser ato belator sentido de pertencia numa determinação para o desenvolvimento nacional. Atividade e comemoração loram histórico, Massacre Santa Cruz, a rua prepara no prevê ou na orçamento, a mutu rihon atus idahat nulo, dólares americanos. Sexta-feira, Secretário de Estado de Juventude no Desporto, Abraão Saldanha, confirma que comemoração loram Massacre Santa Cruz se celebramos loram juventude nacional. Nem admite que o secretário de Estado de Juventude no Desporto, abrão Saldanha, confirma que comemoração loram Massacre Santa Cruz se celebramos loram juventude nacional. Leiam Muto-Cocentro Juventude será, com autoridade local será, até organizar comemoração em município será. E a nível nacional, a atividade, a atividade, a gente tem, a atividade, né, a juventude é de 27, de 27, de 28, de outubro, de 27, né, E aí está a reflexão ainda, também, que o Sadojo Sebastião Gomes e, de 28 anos, o ministro Misa Bandia, no Dorei Funan, Tau e a Rata. E nesse, o senhor, o excelente presidente da república, a homenagem, a mensagem da nação, o povo, foi ensaiado, e o cemitério de Santa Cruz. A guardada, o cemitério, a relatividade de construção do monumento, então, tinha ainda, eu concordo muito com o comitê 12 de novembro, e a celebração, reduz a mobilização, então, o espaço, o cemitério, agora, o senhor, ocupa, a companhia, a Nebema, para o monumento. E a ocasião, né, governante, desafia a juventude, a tubaná ter princípio, no convicção, a juventude, o rico, a suain, o de Rata do Determinação para o Desenvolvimento Nacional. A violência do dia 10 ao 12 de novembro, a norma da min 900am, o rata do��za, a operação da publi, o rata do composto, a conta da parte da jovem, a questão da parte de Karl NAD, a decisão da parte do fogo é discernida, principalmente a gente 2025, a gente vai tentar, a gente vai terpace um tempo presencial, E a celebração refere, se ira Seminário Conabá Juventude e Ação Importante Tebes contra a Covid-19, se ira Diverte Música, inclui Talk Soul. Miguel Faluchay, Domingos de Deus, RTTL.